Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui no canal Silas de Graf, você já sabe que quem participa, que nos manda todas as sugestões, são vocês, os nossos inscritos. E no caso dessa empresa, a sugestão veio lá do Marcelo Garcia. Oi Marcelo, que bom ter você conosco, seja muito bem-vindo, prazer poder lhe atender. É um prazer poder atender a todos vocês e para participar aqui do canal Silas de Graf é fácil, basta entrar aqui, canal Silas de Graf e manda sua sugestão, aproveita, faça sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E todos esses conhecimentos aqui, também você pode ampliar através do nosso curso de análise e balanços voltados para investimentos, que já está disponível na plataforma Hotmart. Então todo esse processo, como que nós fazemos análise e interpretação da situação econômica e financeira de uma empresa, você também pode aprender de forma rápida, prática, objetiva, bem didática, através da plataforma Hotmart. Na descrição tem o link de acesso, você pode entrar no link lá e conhecer o nosso curso de análise e balanços para investimentos, espero vocês lá também. E naturalmente que para fazer todo esse trabalho de análise aqui, temos também o apoio aqui da Intermedia SP. A Intermedia SP que está junto conosco, é distribuidora e representante oficial da Microsoft aí no estado de São Paulo. E aí você pode entrar em contato com a Intermedia SP até para adquirir os produtos da Microsoft e resolver todos os problemas do seu computador. Mas vamos lá falar então da empresa sugerida pelo Marcelo Garcia. Estamos falando aqui da Telefônica SA. A Telefônica SA é uma das maiores empresas na área de comunicação aqui no Brasil. E aqui no Brasil nós tivemos aqui toda uma transformação na questão da comunicação, em especial da telefonia, principalmente ali na década de 90, né? Porque até antes ali, durante os anos 90, nós tínhamos todo o sistema de telecomunicações no Brasil estatizados, né? Então nós tínhamos lá a Telebrás e daí nós tínhamos as companhias estaduais que operavam todos esses serviços de comunicação. E o serviço de comunicação no Brasil, para quem se lembra lá de trás, é justamente você para comprar uma linha telefônica, esperava dois, três anos ali para ter uma linha telefônica. Então, a tamanha dificuldade. Quando você precisava fazer uma comunicação e não tinha um telefone, você tinha que ir nos orelhões, nas ruas, ficar em fila de espera ali para fazer uma ligação para alguém. Enfim, todo o processo de comunicação era extremamente delicado. E a partir daí do momento da privatização, o que nós tivemos? Nós tivemos uma popularização de todo esse sistema de comunicação, não só na telefonia fixa, mas também na telefonia móvel, com o surgimento da telefonia móvel e daí também na questão da transmissão de dados, né? Os dados passando através dos cabos, né? Indo aí para o Brasil inteiro. Mas nesse processo todo, aí nós temos uma empresa que veio para o Brasil e justamente participou de todo esse processo de privatização e começou a operar aqui no Brasil. E essa empresa, na verdade, ela é uma empresa espanhola, surgida lá no ano de 1924 e que veio para o Brasil na década de 90 justamente para participar desse processo da privatização. E ao participar, ela adquiriu a Telespe lá de São Paulo. E aí na época, então, nós tínhamos algumas empresas que pegaram setores, né? Pegaram áreas, né? E no caso da Telefônica, pegou o estado de São Paulo, pegou a Telespe. E a partir daí, então, começa a operar através da Telespe. Chegando no ano de 2007, adquire também 49% da TVA. A TVA era uma TV a cabo que pertencia à Editora Abril. Chegando no ano de 2010, adquire a totalidade do controle da Vivo, né? E aí passou também a operar na telefonia móvel através da Vivo, a Vivo que pertencia a Portugal Telecom. Chegando no ano de 2015, aí adquire mais uma empresa que é a GVT. A GVT também mais uma empresa de telefonia. E com isso, a Telefônica, ela veio crescendo. E aí ela muda o nome, né? Antes disso aí, ela acabou mudando o nome de Telefônica para Vivo. Assumiu o nome de Vivo. Chegando no ano de 2017, adquire também o Portal Terra, que era o portal de comunicações, né? De informações que temos até hoje aí o Portal Terra. No ano de, e aí na sequência, vem crescendo e se espalhando pelo Brasil inteiro na telefonia fixa, que vai caindo cada vez mais com o avanço da telefonia móvel, mas principalmente a questão da transmissão de dados também. Aí chega no ano de 2021, participa do leilão, do 5G, né? E aí, com isso, já se prepara para avançar ainda mais em todo o território nacional. E agora, mais recentemente, nesse ano de 2022, aí também, junto com o Grupo Anima Educacional, criam um portal de educação digital, o VivaE, que é um portal de educação digital. E agora, também, nesse processo todo, quando a gente falou das companhias de telecomunicação, uma das maiores que nós tínhamos aqui no Brasil, que era a Oi, só que a Oi, em função de todos os problemas que teve, inclusive com a recuperação judicial, e para se manter viva, teve que se desfazer de diversos ativos. E um dos ativos que a Oi teve que abrir mão para poder continuar viva, foi justamente a questão da telefonia móvel da Oi, que daí acabou sendo praticamente picotada ali, foi dividida entre as demais companhias e a telefônica acabou ficando com 30% da Oi. Mas, enfim, para que a gente possa saber hoje o que é a telefônica através dos números, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também as informações mais recentes apresentadas pela companhia no balanço do dia 30 de setembro de 2022. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da telefônica Brasil, essa é a referência 2019, 2020, 2021 e também as informações agora do dia 30 de setembro de 2022. E, através dos números, vamos entender o que é a telefônica. Olhando aqui no ano de 2019, o total ativo é 108 bilhões de reais. Isso aqui é o tamanho da telefônica. É tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio. E repare que a maior parte do valor que está no patrimônio da telefônica está dividido aqui no intangível, que são os bens e a natureza incorpórea, porém, com valor econômico. E o que isso quer dizer? É tudo aquilo que não existe fisicamente, porém, tem valor de mercado. E, no caso da telefônica, é justamente o direito de utilização da concessão, porque o produto da telefônica é originado através de uma concessão, o direito de usar essa concessão. E, naturalmente, temos aqui também toda a parte de software, parte de tecnologia e também, mais recentemente, o ágio nas aquisições feitas pela empresa, então, que em 2019 totalizava 41 bi. A parte de imobilizado agora é a estrutura física de funcionamento da empresa. Todos os equipamentos, toda a estrutura de funcionamento da empresa, 42 milhões de reais. Então, ela tem um volume muito alto aqui de capital fixo. Já o capital de giro, ele fecha aqui com 18 bilhões e 644 milhões, sendo que, desse valor, 3 bilhões e 300 é dinheiro, caixa, banca, aplicação, 8 bilhões e 700 são contos a receber. Tem um estoque aqui de 578 milhões e outros créditos, valores relacionados a tributos a recuperar, que é a grande parte desses outros créditos aqui. No ano de 2020, a estabilidade da empresa permanece nos 108 bilhões. Aumenta aqui um pouquinho o ativo circulante, que vai para 19 bilhões e 60. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 5 bilhões e 762. Uma pequena redução no contos a receber, que fecha com 8 bilhões e 100. E o estoque aqui com 633 milhões de reais. Chegando em 2021, aí sim, a empresa aumenta o seu tamanho. Ela vai para 115 bilhões de reais. E desses 115 bilhões, repara aqui, intangível, aumenta de 40 para 44, até em função do ágio, na negociação da parcela da Oi, que a gente citou há pouco, e aí então aumenta aqui um pouquinho a estrutura física fixa de funcionamento da empresa. E aqui o ativo circulante, ele fecha com 21 bilhões e 60. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa para 6 bilhões e 400. O contos a receber permanece estava aqui com 8 e 100. E também uma estabilidade dos estoques com 639 milhões. Em setembro de 2022, aumenta, mas aí no seu tamanho, 122 bilhões, com aumento aqui no intangível. Justamente até continuando ali a questão do ágio, da aquisição de parte da Oi, e também da criação da empresa, como a gente citou há pouco, da Viva e Educação Digital. Na parte aqui de cima do ativo circulante, olhamos aqui, uma estabilidade, 21 bilhões e 94. Diminui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa, fechando com 6 bilhões e 27. E aumenta aqui o contos a receber com 8 bilhões e 600 e os estoques 770 milhões. Então repare que a parte mais pesada da empresa é justamente o capital fixo, que está aqui no ativo não circulante. E aqui no ativo circulante é o capital de dinheiro, são os recursos que a empresa usa para trabalhar no seu dia a dia. Olhando agora a parte de passivo, de passivo nós vamos observar o que? O tamanho da dívida da empresa. A telefônica vem com endividamento de 37 bilhões lá em 2019, o que equivale a praticamente 35% de tudo aquilo que ela tem. Em 2020, o endividamento vai para 39 bilhões, agora pesando 36% em relação a tudo aquilo que ela tem. No ano de 2021, o endividamento pula para 45,657 bilhões, com 39,5% o peso da dívida. E fecha setembro agora com 53 bilhões de dívida, só que comparados a todo o patrimônio de 122 bilhões, o endividamento equivale a 43,5% de tudo que a telefônica tem. Repare então que esse crescimento que teve aqui praticamente em 2021 e agora em 2022, ele praticamente está sendo feito através da utilização de capital de terceiros. Então através do endividamento é que a empresa vem crescendo. Olhando agora os resultados produzidos pela telefônica, lá no ano de 2019, a telefônica faturou 44 bilhões de reais. Em 2020, 43 bilhões. Em 2021, 44 bilhões. E agora até setembro de 2022, já acumula aqui um faturamento de 35 bilhões, o que nos projeta um faturamento de pelo menos 45, 46 bilhões para 2022. Então nesse ano de 2022 é que o faturamento da telefônica vem crescendo um pouco, já que ele vinha com uma estabilidade nos três anos anteriores. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. Lucro líquido do exercício. A telefônica fecha 2019 com 5 bilhões de lucro. Em 2020, 4 bilhões e 770 bilhões. No ano de 2021, 6 bilhões e 229 bilhões. E agora nesse ano vem trabalhando aqui com um lucro até setembro de 2 bilhões e 932 bilhões. O que nos projeta também um lucro na faixa de 4 bilhões para 2022. Então espera-se para 2022 um lucro menor do que foi em 2021. Claro que é um lucro significativo, 4 bilhões. Mas menor do que foi no ano de 2021. E ao tentar entender por que esse lucro aqui vai ser menor, então nós recorremos aqui a essas informações. O custo do serviço prestado, que era 50% lá em 2019, 52% em 2020, 56% em 2021 e agora 57%. O custo vem aumentando e quando o custo aumenta o lucro cai. E o outro detalhe aqui é justamente nesse resultado financeiro. Que esse ano a empresa está aqui trabalhando com praticamente 3,3% do que ela arrecada e está gastando com despesas financeiras. Então com isso também aumenta a despesa financeira, reduz o lucro, razão pela qual a expectativa é de um lucro menor nesse ano de 2022. Mas eu quero trazer para vocês aqui nesse quadro, como que está a situação financeira da telefônica. Começando ali pela liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. E esse índice sai com 0,64 centavos lá no ano de 2019, reduz para 0,60 em 2020, praticamente estável em 2021 com 0,59 e esse ano reduz ainda para 0,51 centavos. Para cada 1 real de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 0,51 centavos. Quer dizer, ela não teria recursos para pagar toda a sua dívida. Mas como grande parte dessa dívida é de longo prazo, então nós vamos olhar nesse outro gráfico, logo ao lado, que é a liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento das dívidas no dia a dia, que sai com 1,05 em 2019, 1,07 em 2020, 0,94 em 2021, e agora em 2022 com 0,85. Para cada 1 real de dívida, que vence no dia a dia, a empresa só tem 0,85 centavos. Então veja que a empresa trabalha com caixa extremamente apertadinha, até porque grande parte dos recursos que a empresa são canalizados para o capital fixo, então a empresa trabalha ali com caixa extremamente espremidinha, muitas vezes até recorrendo a empréstimos e financiamentos em curto prazo para honrar os compromissos do dia a dia, pelo menos é o que a liquidez corrente nos mostra. Já o endividamento, repare que não é alto, ele vem lá com 34,9% em 2019, 36% em 2020, 39,5% em 2021, e 43,5% agora em 2022. O endividamento vem ali crescendo aos pouquinhos, ele não é pesado, mas o problema é que justamente a dificuldade financeira da empresa é que justamente a estrutura de capital fixo da empresa ela acaba sendo muito elevada. Olhando nesse gráfico, nesse quadro aqui agora que eu trago para vocês, alguns índices de rentabilidade, começaram ali pela margem líquida, que é quanto a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receita. 11,3% lá em 2019, 11,1% em 2020, 14,1% em 2021, e esse ano vem trabalhando com 8,3%. O que é essa margem líquida? De tudo aquilo que ela vende, ela paga custo, despesa operacional, despesa financeira, paga impostos, e sobra nesse ano de 2022, está sobrando apenas 8,3%, porque comparado com o do ano passado, que era 14,1%, então o índice acabou sendo menor nesse ano, mas não deixa de ser uma rentabilidade boa, 8,3%. A rentabilidade do ativo, que agora é o ganho em relação ao investimento feito dentro do ativo. 4,6% em 2019, 4,4% em 2020, e 5,4% em 2021. E a rentabilidade do PL é o ganho do acionista, quanto que o acionista ganhou por ter as ações da telefônica. Em 2019, 7,1%, em 2020, 6,8%, e agora em 2021, 8,9%. Então, ao ter as ações da telefônica, através dos lucros gerados pela empresa, os acionistas ganharam 8,9%. Nesse quadro aqui, trago para vocês os demais indicadores relacionados às ações da Vivo. Quanto que vale uma ação da Vivo? R$ 41,20. Isso com base no patrimônio. Porém, para você comprar uma ação da Vivo hoje, ou da Telefônica, você vai pagar R$ 38,46. Então, repare que o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,93. Isso quer dizer o quê? Aquilo que vale 1 é vendido por R$ 0,93. Então, há um deságio na venda das ações da Telefônica de 7%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, a empresa reporta um lucro de R$ 3,34 por ação. O que dá uma rentabilidade também baseado nos últimos 12 meses, de 8,68%. Dividendos por ação. A Telefônica distribuiu, nesse ano de 2022, R$ 2,26 a título de dividendos. A relação P&L, preço barra lucro, R$ 11,51. Quer dizer, ao comprar as ações da Telefônica, os acionistas vão levar entre 11 e 12 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos resultados gerados pela empresa. Free Float, 20,24%. Quer dizer o quê? De todas as ações da Telefônica, 20,24% estão circulando livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E o Tag Along da empresa é de 80%. Esse Tag Along vai dizer o quê? Que caso a Telefônica fosse vendida e o controle dela fosse vendido e quem comprasse assumiria o compromisso de pagar pelo menos 80% do que pagou para o majoritário, pagaria também para o minoritário. Então, é uma garantia de como será o tratamento do minoritário no caso de uma venda das ações, do controle da empresa ou até mesmo do fechamento do seu capital. Nesse quadro aqui, eu trago para vocês também um gráfico mostrando aqui o comportamento do valor das ações da Telefônica ao longo dos últimos cinco anos. Lá em 2017, finalzinho de 2017, comecei em 2018, as ações eram vendidas na faixa de R$ 40,70. Aí começa 2018, ela chega ali na faixa de R$ 43,00, R$ 44,00, cai antes de chegar em 2019, ela atinge ali uma mínima ali na faixa de R$ 36,00. E aí, quando começa 2019, ela começa toda uma escalada ali, culminando ali com, atingindo o seu ponto mais alto, com R$ 54,00 no começo de 2020. Aí com a pandemia, ela dá aquela caída ali, bem no meio do gráfico que você está vendo, tenta uma recuperação, volta ali para a faixa dos R$ 52,00. Aí só que chegando em 2020, no final de 2020, as ações despencaram. Aí elas foram lá para um patamar de R$ 42,00, R$ 43,00. E aí você veja ali que existe muita flutuação, muita oscilação no valor das ações da Telefônica, com altos e baixos ali, batendo novamente R$ 40,00 em 2021. Aí ela escala, bate ali novamente, vai lá para o topo, lá com R$ 53,00, cai, sobe novamente lá para R$ 54,00 aproximadamente. Isso é em abril de 2022. E desde então, as ações ali, elas vêm numa sequência de queda que está culminando ali no finalzinho do gráfico ali, onde ela atinge novamente uma mínima de R$ 36,00, e agora está cotada a R$ 38,46, nesse último dia 23 de dezembro. Então, por aqui você vê como que vem se comportando o valor das ações da Telefônica, quando que ela teve o seu maior valor, quando que ela teve o seu menor valor, e o comportamento do valor das ações da Telefônica Brasil S.A. Então, mais uma empresa analisada, Telefônica Brasil S.A., que é uma das maiores empresas de comunicações aqui do Brasil, e que você, naturalmente, como Telefônica, talvez não conheça mais nada, porque hoje a marca utilizada é a marca Vivo, então, consequentemente, a Vivo você já vê espalhada pelo Brasil inteiro, e aí, naturalmente, você já conheceu um pouquinho de todo esse processo, como todo esse processo veio acontecendo desde então, e, naturalmente, que dentro dessa questão da telecomunicação, exige muito investimento, exige uma necessidade ali de um avanço tecnológico, já que a tecnologia vai evoluindo, então, exige uma necessidade de ter recursos para acompanhar todo esse avanço tecnológico, e, naturalmente, depende de uma excelente gestão. E aí, através dos números, você já observa, se a empresa vem tendo essa gestão ou não, se a empresa vem tendo essa capacidade de crescimento e de manutenção, pelo menos, de manutenção no mercado, você vê, através dos números apresentados pelas demonstrações contábeis. E, naturalmente, que para quem investe em ações, ou para quem pretende investir em ações, na hora de escolher uma empresa, é fundamental ter essas informações da situação financeira, do endividamento, da rentabilidade, da lucratividade, até para saber se vale a pena comprar aquela ação ou não, se vale a pena investir naquela empresa ou não, se ela vai te dar o retorno que você espera ou não. E tudo isso a gente vê, através das demonstrações contábeis, que o canal Cedas Negra procura analisar e repassar essas informações para vocês. E aí, com isso, você escolhe qual é a melhor empresa que você queira investir, mas isso sempre de forma consciente, segura, para quê? Para, aos pouquinhos, ir construir o seu patrimônio e, lá na frente, poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês!